Seve bancada Partido Conto António Nobre Tilman, atua declaração nela Rússia Conferência da Imprensa e a Sala Bancada Conto, Parlamento Nacional, semana 9. António Nobre explica a carta pedido exoneração de Partido Conto Harukaona para Primeiro-Ministro Taur Matangruac e a terça-feira Lourão-Ronore-Signan Fulan Maio. Seve bancada narrativa razão Partido Conto, Rússia atua exonera Alexandrino, tamo Partido lá com uma confiança da atual Secretaria de Estado de Proteção Civil, não considera a maior lojalidade do Partido. A bancada parlamentar Conto, a cara que aproveita o bíblio e o dano que informa a Cataque, liderança do Partido Conto, afoiar a avaliação da configuração política atual do governo da União, rússia exigência nas recomendações da estrutura municipal de Sira, decide atuar a mudança na rotação do membro do governo Balo, Rússia Partido Conto União, incluímos o cargo do Secretário de Estado de Proteção Civil, Rússia atua reforça a luta, desempenho, serviço no comitamento político, atua apoia ao governo, nesta programa do mandato remata. Alexandrino de Arouso assume pasta Secretaria de Estado de Proteção Civil e a estrutura oitava governo, tamo nomeia Rússia Partido Conto, mas bem o pedido é exoneração, Partido Conto, mas preparada da ONU, figura-se a LUC, ato substituir. Relacionado ao assunto, GM Entenda confirma o atual Secretário de Estado de Proteção Civil, Alexandrino de Arouso, via telefone, mas bem a parte rezeita o comentário, tamo ocupado com o serviço CELUC. Entretanto, o membro-governo-se Partido Conto, Nubeocupa, cargo-seira e a oitava governo constitucional, Macanesan, Ministro da Solidariedade Social na Inclusão, Armando Berta dos Santos, Ministro de Transporte na Comunicação, José Agostinho da Silva, Ministro de Agricultura na Pescas, Joaquim dos Santos, Vice-Ministro de Obras Públicas, Nicolau Lino Freitas Belo, Vice-Ministro de Educação, João Zacarias, Secretário de Estado da Política e Formação Profissional no Emprego, Júlião da Silva, Secretário de Estado de Terras na Propriedade, Mário Simenez, Secretário de Estado de Proteção Civil, Alexandrino de Arouso, Celestina Teles, Elugai, Díamén.